Olá galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vertec. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um app que eu já fiz vídeo no ano passado, que se chama One Hand Operation Plus. Isso aqui na época que o Good Lock não estava disponível no Brasil, esse módulo já existia junto com o Sound Assistant, porém eu fiz o vídeo e aí é claro que outras funções foram colocadas posteriormente aí no aplicativo. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos entrar aqui na parte da pasta da Samsung e nós temos aqui o One Hand Operation Plus. Galera, é o seguinte, você vai ligar, deixa eu só ver se eu consigo aqui dar um foco aqui, beleza. Você vai ligar aqui o aplicativo e aí você vai ver que eu tenho algumas opções na alça esquerda e na alça direita. Eu não fiz tanto malabarismo assim porque é bastante coisa que dá para você fazer, porém, quando eu puxo da esquerda para a direita, eu volto, certo? Quando eu puxo da direita para a esquerda desse lado, eu volto, porém, se eu estou aqui na tela inicial e eu faço para cima, a setinha para cima, eu liguei a lanterna, certo? Fiz, desliguei. Se eu pego, aqui é o botão de voltar, não vai fazer nada, certo? Se eu pegar e segurar para baixo, ele tirou um print. Se eu venho para esse lado agora, se eu fizer com a seta para cima, pop-up. Então, por exemplo, abri o YouTube, puxei, ele já minimiza, já faz uma janelinha aqui de pop-up, beleza? Deixa eu só, aqui ó, posso redimensionar e posso pegar, minimizar e aí eu tenho esse iconezinho aqui depois, beleza? E se eu puxar para baixo, eu posso escolher, ele já vai fazer um print, uma parte seletiva aqui, beleza? Eu escolhi dessa forma. Então, vamos voltar. Vocês vão ver que eu estou com, dessa forma aqui por causa do home-up. Então, voltei aqui. Então, na alça esquerda, galera, você pode pegar e simplesmente ainda fazer o quê? O famoso deslizamento longo. Então, quer dizer, se eu dou um toque, é uma coisa. Se eu segurar, ele vai fazer outra ação, que é bem legal também. Deixa eu tentar tirar mais um pouco do brilho, que ele está estourando um pouquinho aqui. Aí, show de bola, espero que ele fique. A única coisa é que também ele trava o foco e me ferra, né? Mas estamos aí. Então, beleza. Vamos colocar e vamos fazer o seguinte. Ferramentas rápidas, abrir painel de notificações e comutador de tarefas. Então, vamos lá. Eu vou segurar. Ele já me deu o menu aqui, beleza? Vou segurar para cima. Ele já puxou a minha barra de notificações. E se eu segurar para baixo, ele já mostra quais são os apps que eu utilizei, que na teoria são os mesmos que vão estar aqui. Certo? Então, você tem bastante opção. E é muito fácil de configurar, galera. Muito fácil de configurar. Certo? Então, é só uma dica legal aí para vocês, né? Que vocês podem colocar bastante coisa. E lembrando que é nessa área aqui que eu posso fazer esses comandos. Ok? Posso deixar isso a tela inteira ou posso diminuir só para ficar, de repente, numa área específica. Você pode deixar uma alça para cima e a outra para baixo. Eu prefiro que as duas alças fiquem alinhadas. Ok? Você pode colocar a largura do toque até onde você pode puxar na tela para funcionar. Acho que não tem tanta necessidade de ser tanta coisa assim. O tamanho. Foi até o fim da tela. Ou deixar menorzinho. Você pode escolher também. Fica ao seu critério. Posição. No caso, se for pequeno, você pode escolher em qual parte da tela você quer. Você pode escolher a cor da alça. A intensidade da vibração você pode escolher. Então, assim, galera. Você tem bastante função com esse aplicativo One Hand Operation Plus. Certo? No caso aqui, na alça esquerda, eu vou tirar esse deslizamento longo porque não tem necessidade. Então, está aqui. Poxa, quero tirar um print. Ah, beleza. Print está salvo aqui no sistema. Show de bola, galera? Então, é isso aí. Uma diquinha rápida, mas que pode aumentar bastante a sua produtividade. E, por exemplo, está lá fazendo alguma coisa. Esqueceu? Filmei minha gata aqui fazendo um pãozinho. Coloquei aqui. Depois, tipo, depois eu vejo. Então, você já pode deixar os aplicativos abertos aqui. Quando eu clicar, já está certinho. Posso fechar. YouTube também. Cliquei. Fechei. E esse é o One Hand Operation Plus. Que você vai encontrar na Galaxy Store. Certo? Então, você veio para cá. Caso você não tenha baixado o Good Lock, você coloca o One. Ele já aparece aqui. O One Hand Operation Plus. Então, clicou. Baixou. E está no jeito. Fechou, galera? Então, diquinha rápida. Espero que vocês tenham curtido. Pode ter certeza que vai aumentar muito a produtividade no seu Samsung. Galaxy. Fechou? Então, se chegou até aqui, não esquece, galera. Deixa aquele joinha que ajuda demais. Se inscreva aqui embaixo para o canal continuar crescendo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Fui. E a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, gente. Tchau. Obrigado.